Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o processo de formação de palavras, ok? Aqui nessa aula, especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de composição. O que é a composição de palavra? A composição de palavra é um processo de formação de outras palavras e é a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais que a gente consegue formar palavras compostas e, principalmente, que possuem um significado próprio, certo? Nós temos o processo de derivação e o processo de composição. No processo de derivação, gente, nós acrescentamos afixos, prefixos e sufixo. Já na composição, nós vamos trabalhar com os radicais em si. Então, eu posso juntar radicais que têm um significado diferente, né? Que são usados em situações diferentes para formar uma nova palavra. Aí, aqui, a tia montou um quadro que coloca o nome composição, né? No que ela significa, principalmente. E aí, eu coloquei palavras compostas que são formadas pela junção de duas ou mais palavras e é a partir dessas composições, né? Dessas formações de palavras que a gente vai ter dois tipos de composição, ou seja, dois tipos de formação de palavra, que é a justaposição e a aglutinação. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a justaposição. As palavras compostas por justaposição são palavras que resultam da união de duas ou mais palavras, mantendo cada uma delas a sua acentuação e ortografia. Ela pode ou não existir o hífenzinho. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Mal dizer, que significa mal, mais dizer. E saca rolhas, que significa saca, mais rolhas. Mas aqui, eu coloquei outros exemplos. Beija flor, por exemplo. Beija é um radical. É do verbo beijar. E flor é um substantivo. É usada em situação diferente, como vocês podem perceber. São usados totalmente em situações inversas. Então, eu posso juntar, né? Beija mais flor e formar uma nova palavra e um outro substantivo, que é a palavra propriamente dita beija flor, ok? Gente, esse processo de formação dessa palavra é justamente chamado de justaposição, certo? Que é como se eu colocasse o radical ao lado do outro. E eles ficam juntinhos, justapostos, ok? No caso de beija flor, a união do radical é feita pelo hífen, mas pode ser feita também sem o hífen, que é o caso da palavra passatempo. Que eu tenho um radical passa, do verbo passar, e o substantivo tempo, certo? Aí eu formo a palavra passatempo, certo? Nesse caso, a uniãozinha aí que vocês estão vendo é sem o hífen, ok? Para saber, gente, se usa o hífen ou não, você vai ter que procurar compreender as regras de ortografia. Então, basta procurar o uso do hífen na norma da ortografia e você vai saber as palavras que usam ou não o hífen. Essas regrinhas, gente, elas mudaram em 2009, quando teve o novo acordo ortográfico de língua portuguesa. Mas algumas palavras não sofreram alteração, como é o caso de beija flor. sempre colocadinho aqui, né? Sempre anexado, sempre escrita com o i, ok? Nesse caso aqui, as palavras não têm perda fonética. Então, o radical, do jeito que ele está, ele se une ao outro para formar uma nova palavra. Às vezes, gente, pode acontecer de forma diferente. Ele pode perder algum som, certo? E nós temos também o processo de aglutinação. O que é uma composição por aglutinação? É quando as palavras, elas resultam da união de duas ou mais palavras e mantém apenas o acento da última. A composição deu-se por aglutinação. Também se verificam algumas alterações ortográficas, que é o caso de água ardente, que é água mais ardente, plano alto, que é plano mais alto, e mal me quer, que é mal mais me mais quer. E aqui, meus amores, nós temos alguns exemplos de processo feito por aglutinação. Como eu falei, lá em justa posição, vocês podem perceber que ele não tem uma perca fonética, né? Mas no caso da aglutinação, isso pode ocorrer, certo? Ela pode perder algum som. Então, vocês podem observar aí que a palavra água ardente, né? Esse aqui é um processo de composição também. Eu tenho um radical, água, e eu tenho um radical ardente. Na hora de juntar, gente, existe uma aglutinação. Então, ao invés de ficar um ao lado do outro, eles se fundem e perdem totalmente o som de alguma coisa. Então, quando vocês podem ver, a palavrinha água ardente, junta, ela perdeu um sonzinho do ar, certo? Como vocês podem ver no exemplo abaixo. Existem alguns casos que a gente percebe na aglutinação quais são os radicais. Já outras palavras, a gente acaba passando batido. A gente não percebe quais são os radicais que estão envolvidos, certo? Principalmente quando muda esse significado. A palavra embora, ela vem do processo de junção de em boa hora. Então, quando eu falei eu vou embora, seria que eu vou em boa hora. Mas já perdeu esse significado de boa hora. E embora apenas acompanha o verbo ir, né? No caso, eu vou embora, como se fosse uma coisa só. E o embora também, ele pode ser uma conjunção. Então, já não tem tanto esse valor. Então, nós temos dois processos resumindo, ok? Nós temos o processo de composição por justaposição, que foi o que a gente viu anterior. E nós temos o processo por aglutinação, certo? Nos dois processos, nós usamos os radicais diferentes. E no caso da aglutinação, existe uma perda fonética, ok? Aqui vocês podem ver outros processos feitos pela aglutinação. Outras palavras, é plano alto, perna alta, aguardente. Plano alto, plano mais alto. Perno alto, perna mais alta. E aguardente, água mais ardente. Então, vocês podem perceber o quê? Que há perda de elementos. Por hoje é só, meus amores. E até a próxima.